Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Então você é muito bem-vinda. E eu quero também agradecer você que nos recebe aí na sua casa. Ou até mesmo no seu telefone, né? Hoje em dia nós estamos assim, em todas as plataformas. E podemos assistir a Boas Novas através do celular, computador, tablet e televisão. E eu quero te agradecer por sempre estar ligado na Boas Novas. Estar participando, sugerindo com temas, perguntas. E também se você tiver qualquer necessidade de oração, envia pra gente. Nós temos aí já os nossos contatos, e-mail, site, estamos no Facebook, estamos também no YouTube. Você pode assistir, reassistir de novo os nossos programas e nos abençoar sempre, compartilhando com seus amigos e com as pessoas que você ama. Contamos com a sua participação. Sobretudo, também se torne um semeador da Boas Novas. Liga pra cá e participe. Sabe como fazer parte mesmo dessa missionária. Às vezes a gente fica falando assim, ah, eu queria tanto fazer mais pra igreja, mas eu não sei como falar mais de Deus. E aqui está um poderoso meio de comunicação que leva a muitas vidas, em muitos lugares, no Brasil e no mundo, a palavra de Deus. Então, se torne também, fica aí o meu convite pra você participar e ser um semeador das Boas Novas do Senhor Jesus e fazer parte dessa família linda e abençoada. Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante. Como se comporta uma mulher elegante? O que é uma mulher elegante? E eu vou conversar hoje com a Glaucia Edunes, que é neuropsicopedagoga. É um nome bem comprido, mas não é nada tão complicado assim. Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Que bom. Também vai estar conversar com a gente a Jéssica Siqueira, que é psicóloga e coach. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Luana, que agradeço. É a primeira vez aqui comigo. É a primeira vez, estou muito à vontade, o programa é muito lindo. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Vamos ter um louvor abençoado com a Andressa Porto. Obrigada, Andressa, pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu te conhecer também. Fala um pouquinho do teu trabalho. Então, estou lançando o meu terceiro CD no Brasil. Eu morava fora, morava na Suíça, passei cinco anos e agora retorno à casa pra adorar o Senhor e fazer aquilo que Ele tem colocado em nosso coração nessa geração. Nesse novo tempo. Chegou há quanto tempo aqui no Brasil? Cheguei, tem dois anos. Dois anos. Ela está trabalhando esse novo CD. Isso aí, o novo CD. Que bom. Daqui a pouquinho, então, a gente vai ouvir louvores abençoados. E eu também quero apresentar pra você a Caroline Padella. Ela vai fazer uma torta de limão deliciosa. Boa tarde, tudo bem? Bom, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. No próximo bloco, estou aí contigo, então, pra gente... Está ótimo, te aguardo. ...desvendar esses mistérios. Parece deliciosa, né? Obrigada. A torta de limão. Quem gosta, né? Limão refresca até a alma da gente. E vamos, então, dar uma pincelada nesse tema? O que é uma mulher elegante? Então, falar de mulher elegante, né? A definição de elegante vai ser a questão de uma harmonia, naturalidade. E na concepção, assim, da neurociência, do comportamento humano, vai revelar muito a sua comunicação, né? O nosso corpo, ele tem a linguagem corporal, né? O nosso corpo se comunica. Existe uma comunicação. E aí, você ser elegante, você está passando ali, você vai estar se comunicando através das suas vestes, mas do seu comportamento. A elegância, ela não fica presa somente à roupa, mas é um conjunto dos cuidados consigo, da educação. É verdade, é muito mais que isso, né? É verdade, do comportamento. Como você trata o próximo. Isso aí. Bom, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso bastante, mas agora eu quero convidar a Andressa pra cantar aqui. Vem cá, Andressa. Vamos cantar, adorar o Senhor e daqui a pouquinho a gente volta. A esperança não morre Se o coração está em Deus Os alicerces se movem Se o coração adora a Deus Há um teste pra vencer Vence aquele que manter A fé por mais que se ferir Deus honrará Por mais que o milagre pareça Que nunca vai chegar Deus honrará Deus honrará Então, não canse de esperar A esperança não morre Se o coração está em Deus Os alicerces se movem Os alicerces se movem Se o coração adora a Deus Deus Há um teste pra vencer Há um teste pra vencer Se o coração adora a Deus Por mais que o coração adora a Deus Deus honrará Deus honrará Se o coração adora a Deus A esperança é o coração adora a Deus Eu estou aqui com a Caroline, que vai fazer para a gente uma torta de limão natalina. É, ela é ótima para o Natal, porque além de ser uma estação que é muito quente, ela é refrescante, por ser de limão, é uma ótima pedida sempre, que todo mundo adora. É, agrada vários gostos, né? É, todo mundo gosta bastante. É feita com uma massa sablé, uma massa amanteigada. Vamos ler os ingredientes lá, para a gente já passar para todo mundo? Aí fica mais fácil para acompanhar, né? É, então, nós temos 250 gramas de farinha, 100 gramas de açúcar, 150 de manteiga e duas gemas. Eu vou agilizar aqui o nosso processo. Aqui, olha, para só terminar aqui a receita. Ah, sim, o recheio, a lata de leite condensado, o suco de três limões. Você não precisa misturar com água nem nada, é só o sumo mesmo. A cobertura, você vai botar três claras, duas xícaras de açúcar, uma de água e uma pitadinha de baunilha, que fica a gosto de quem gosta um pouquinho mais de baunilha. Que é o merengue italiano, né? Isso. Tudo de bom. Tudo de maravilhoso. Nós vamos agora para o preparo, que ele é feito, as quatro primeiras etapas, né? Que é o açúcar, a farinha, a manteiga e a gema. Mas primeiro a gente vai botar os 250 gramas de farinha com a manteiga, que a gente precisa botar ela. Ela precisa estar bem gelada para poder dar liga na massa, senão ela não vai dar liga. Então esse é um dos fatores principais. Ela tem que estar cortada assim, não pode estar junta, ela tem que estar separadinha. Pode estar toda grudada, né? É, não, não pode. Porque a gente vai ter que fazer ela mexendo com a ponta dos dedos, nunca com a mão. Porque estão bem desando a massa. É uma massa que ela... Bem delicada. É delicada. Ela precisa estar realmente feita nessa etapa. Deixa eu pegar aqui para tirar a frente para a gente poder pegar. Aqui a gente vai pegar assim, com a ponta dos dedos sempre. Porque ela tem que ficar com uma textura tipo de queijo ralado. Ela não pode ficar uma maçaroca junta. E a gente vai acabando com esses gominhos de... Como é o nome que você falou da massa? Massa sablé. A diferença dessa massa é que ela leva a manteiga agora no início e não no final. Porque geralmente quando é feita a massa que a gente chama de massa podre, você mistura tudo e não é feito assim. Então ela vira uma textura completamente diferente de uma massa de... Os ingredientes são os mesmos, mas só que muda a forma de fazer, né? A forma de fazer. Aí vai dar uma textura diferente. Dá, é dar essa textura assim de queijo ralado, assim. Não é... não fica completamente fininha. E a gente vai misturando bem, pegando toda ela. Quando ela já tiver assim, ó, com essa textura de quase farinha, um pouquinho de manteiga, a gente só acaba com esses gomos assim, um pouco maiores. É uma ideia pra você fazer no Natal. É super prática, super rápida e... E não é cara, né? Não, é uma receita barata. É uma receita barata, super barata. Não gasta muitos ingredientes. E o principal, pro final do ano, ela é perfeita porque ela é muito rápida. Esse é o açúcar? Esse é o açúcar que a gente agora coloca, mistura. E aí a gente vai só dar mais uma misturada pra esse açúcar poder encorpar na manteiga e na farinha. Vai dar essa encorpada. Tá, e o que é bem diferente essa questão da quantidade de açúcar na massa, né? É, é uma quantidade assim... É uma massa mais docinha, então. É mais docinha, mas a quantidade de açúcar é pouca. Então você sente o doce, mas não é aquela coisa que vai ficar enjoativa. Ah, não vai ficar, porque a manteiga também tem o sal, né? Tem. A manteiga, eu geralmente boto ela com sal, pra poder o sal dar uma quebrada também. E aqui agora a gente vai botar a gema. O diferencial daqui, agora é a massa, é o jeito da gente misturar tudo. Botar, a gente vai ter que sempre usar essa parte da mão. Nunca a palma da mão, nem os dedos. Porque senão também não vai dar certo. Tem que ser essa parte da mão. E faz isso. A gema que vai umedecer um pouquinho, né? Isso, a gema que vai dar, na realidade, a liga de toda a massa. E aí a gente vem aqui assim, ó. Tá vendo que ela vai se juntando? Ela vai ficar assim por inteira. Essa receita é tua? Ou é a... Não, essa receita é uma receita, na realidade... É tradicional, né? É tradicional de torta de limão, que serve pra tartelete de limão e serve pra qualquer tartelete com frutas vermelhas, chocolate, maracujá. É muito utilizada, é uma massa francesa, que é muito utilizada na confeitaria. Você faz em casa? Faço. Pra família? Faço, porque minha família ama torta de limão. E essa daqui é a mais saída da minha empresa. Então, na Flox, ela tem muito pedido. E todo final de semana tem que ter, porque se não tiver, o pessoal liga encomendando. Exatamente. Então, tem vezes assim que o ateliê tá muito cheio de bolo decorado e tudo, mas eu tenho que parar pra poder fazer essa torta de limão, senão o pessoal não me deixa dormir. A gente tá mudando, ó. Já. A gente tá chorando, ela já tá ficando diferente. Já. Com mais aspecto de massa mesmo. Exatamente. Exatamente. Ela fica com esse aspecto já de, como se fosse massa de empada. Ela fica já uma massa bonita, lisinha. Super molinha. Em casa, quem faz pela primeira vez, geralmente, talvez, bater um pouco de trabalho e chegar nessa massa assim, fofinha, molinha. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas não sabem medir direito a gramatura, porque se não medir a gramatura, ela não fica igual. Então, se não medir e acontecer de ficar farinhenta, gente, coloca um pouquinho mais de manteiga. Se ela ficou muito molenga, bota um pouquinho mais de farinha. Não é o ideal, mas é pra não perder a receita, porque a primeira vez as pessoas têm um pouco mais de trabalho. Pronta. Ela tem que ficar na geladeira durante 20 minutos, coberta num bowl com papel filme. Aqui, pra poder agilizar tudo, nós já temos uma outra massa. Geladinha. Geladinha. Essa massa aqui. Ela fica exatamente assim, suadinha, bonitinha. E aí, ela já tá pronta. Você só vai sovar ela mais um pouquinho. Pra ficar mais unida, né? Pra ficar mais unida. E essa massa aqui, a gente vai preencher já o nosso... A nossa forma. A ideia é da confeiteira, Caroline Padella. Isso. É o nome português. E aí, o lado da minha confeitaria vem do lado português também. É, né? Portugal tem tanto doce delicioso. Pois é. Por conta dos meus avós. E essa é a torta de limão natalina. Essa é a torta de limão natalina. Seus avós são de lá? De Portugal? É, todos. De Portugal mesmo. De Portugal. E eu tenho descendente com espanhol também. Então, aqui na forma, a gente não precisa untar, não precisa nada. O ideal é essa forma aqui. Eu até esqueci de mostrar. Aqui tem o fundo removível. Pra ela poder sair bonitinha, por inteira. Aí vai amassando com os dedos mesmo. Vai amassando com os dedinhos. Não é essa massa, não, né? É uma massa bem delicada. Ela vai nos dedinhos mesmo. Você não pode deixar ela muito fina. Entendeu? Essa daqui até uma forma um pouquinho maior. Porque a nossa que tá ali no forno, essa massa aqui, ela rende pra uma forma de 22 centímetros. No máximo, uma de 24. Essa daqui já tem 25. É um pouquinho maior. Se a forma é muito grande, você pode fazer só a base, né? Exatamente. Pode só fazer a base. Vai ficar diferente, mas fica gostoso. Fica diferente e dá pra fazer de vários tipos. Quer saber? Se você não tiver a forma removível, não deixe de fazer a receita dela. Não, não deixe. Dá pra fazer na forma de empada. Naquela de vidro mesmo, qualquer uma. Qualquer uma. Eu já fiz nessas formas de... Epirex de vidro, né? É, pirex de vidro. E funcionou do mesmo jeito. Assim fica mais bonito, fica mais apresentado. É, fica lindo pra fazer uma apresentação legal e tudo mais. Mas aqui, olha, ela é... Posso falar uma coisa? Que coincidência, mas ano passado eu fiz uma torta de limão no Natal. É? Pois é, é muito prática e gostosa. Não era assim, né? Agora eu vou ver se consigo fazer a sua. Ah, mas você aprendendo agora, você vai fazer uma torta digna de confeitaria. Acho muito legal do limão, porque a gente coloca a quantidade que quer, né? Exatamente. E aí vai ficar mais azedo, pode ficar bem suave o limão, bem suave. Exatamente. Eu costumo colocar três limões pra uma lata de leite condensado. Só que tem aquele nosso leite condensado, que é maravilhoso, que ele é um pouco mais doce. Então eu uso em torno de cinco limões. Três é pras outras marcas, que também são boas, mas tem que... É, eu acho que é mais docinho. Colocar mais ou menos três aí, vai degustando. É, você vai degustando. Também vai do paladar da pessoa, porque... Minha mãe, tudo é azedo pra ela. É. Laranja é azedo. É, então ela é das minhas. Depende da pessoa mesmo, né? Ela é das minhas, porque eu faço doce, mas eu adoro o azedinho, o cítrico. Essa torta aqui também fica muito boa com frutas... frutas cítricas. Tem uma receita que é com frutas cítricas. O maracujá é ótimo pra substituir o limão também. Isso. A nossa de maracujá também é maravilhosa. A gente faz de maracujá com chocolate. Hum! Aqui, a gente, claro, vai botar ela mais bonitinha, na flor. E tudo mais. Mas a gente, como tá com o tempo meio curto, a gente não vai botar tão bonitinho aqui assim, fazendo a bordinha. Mas o ideal, gente, é botar a bordinha um pouquinho mais grossa, nunca fininha assim demais. Porque na hora de desenformar, ela não vai sair. Aqui a gente vai botar direto no forno. Só que eu vou fazer o seguinte, vou dar uns furinhos pra ela poder cozinhar por inteiro. E vamos levar pro forno 180 graus por 20 minutos, em média. Se o forno for elétrico, é realmente 20 minutos. Mas se for o forno a gás, vai ser um pouquinho mais, em torno de 25 a 30 minutos. Essa tá indo pro forno... É rapidinho, tem que ficar de olho, né? Tem que ficar de olho, senão ela torra no fundo e não dá. Então... Aqui a massa, né? Já vindo do forno. Essa é a nossa massa, que já saiu do forno. E daqui a pouco a gente vai... Não dá bem mais grossa, né? É. E daqui a pouco a gente vai fazer a montagem dela, pra ela ficar bonita e perfeita, igual aquela outra. Então pronto, daqui a pouquinho a gente volta. Muito obrigada. Agora voltamos com a Caroline aqui, pra finalizar a torta de limão, Natalina. E eu queria já aproveitar pra gente dar os contatos dela, pegar os contatos dela. Claro, seguir a gente nas redes sociais. O Facebook é facebook.com.br doceriaflox. No Instagram nós estamos com o arroba doceriaflox. Lá tem bolos decorados. A gente encomenda, faz pedido e como é que é? Faz pedido, encomenda. Agora pro Natal nós temos inclusive essa torta de limão, torta de frutas, o bolo de reis. Muitas coisas deliciosas pro Natal. Legal. Então vamos fazer? Vamos, vamos sim. Aqui a gente já tá mais ou menos pronto. Aqui você colocou o quê? O leite condensado, 395 gramas, com o suco de 3 limões, o sumo de 3 limões. A gente vai preencher aqui a nossa torta com esse creme maravilhoso. O próprio limão já dá essa textura mais grossa. Já dá essa textura mais grossinha. Mas o leite condensado tem que ser bom, porque se não for bom ele não dá liga também não. Pode ter que colocar muito limão e ficar azedo, né? Exatamente. E aí ele já fez esse creme mais consistente. Agora a gente vai pra cobertura. Na cobertura a gente usa 3 claras que vão pra batedeira e a gente bate elas em leve. Enquanto as claras estão batendo na batedeira, a gente vem pra nossa panela pro fogo e vai colocar aqui duas xícaras de açúcar, uma xícara de água e uma tampinhazinha de essência de baunilha só pra dar um gostinho pra quem quiser. A gente vai colocar no fogo e esse daqui vai em ponto de xarope. Quando ele ficar grossinho, borbulhar e virar uma calda caramelada bem mais grossa, quase ponto de fio, você vai jogar na batedeira que vai estar com as claras em neve. Dali você vai deixar 20 minutos batendo, que é o tempo necessário pra ele ficar com essa consistência aqui. Parece um marshmallow, né? É um marshmallow. Ele vai ficar com essa consistência mais cremosinha e a gente coloca no nosso bico, bico pitanga e vem aqui assim decorando. Decora a diferença, né? Faz toda a diferença. A gente vem decorando a nossa torta, finalizando. Ela ainda vai pro forno ou ela já vai direto? Não, ela já vai direto pra geladeira, porque ela fica pronta até agora pra gente poder comer, mas ela fica uma delícia na geladeira depois de umas duas, três horas, quando ela já dá uma suadinha e o biscoitinho pega todo o sabor do limão. Eu tenho um pacotinho desse em casa, com esse bico, e eu faço. Mas tem gente que tem dificuldade. Qual é o segredo de fazer essa confeitaria? Olha, não tem muito mistério não, é só você colocar no bico mesmo. Você coloca aí, para de apertar quando puxa, não é isso? É, para de apertar, apertou, parou. Apertou, parou e vai assim na torta inteira. E aqui a gente vai finalizar a nossa torta com as raspas de limão. Hum, que delícia. Fica uma delícia. Cheirinho bom de limão. Você pode, inclusive, quem não curte muito o marshmallow e tudo, pode só colocar na decoração assim ao redor. Que nem eu estou fazendo, não precisa colocar no meio. Deixa o meio assim branquinho e aí a gente pode finalizar com as nossas raspinhas de limão. Já fica com outra carinha. Já fica com uma outra cara. Você pode criar várias versões para a sua torta de limão. Aqui ela colocou nesse, é todo com bico, né? Todo com bico. E aí, um pedacinho. As rodelinhas de limão. Cortadinhas e aqui você pode deixar desse jeito. Perfeito. Então daqui a pouquinho eu volto aqui contigo e trazendo as minhas convidadas para a gente provar, tá? Claro. Muito obrigada. A torta deliciosa, parabéns. Linda mesmo. Então você que está aí em casa precisando, né, de um help, às vezes não dá tempo de fazer, aí você pega e entra em contato com a Carol. E aí, peça essa torta deliciosa. Enquanto isso, a gente vai conversar um pouquinho a respeito do nosso tema. Como é? Quem é? O que expressa essa elegância na mulher? Quem é que pode falar para mim? Pode falar, gente. Pode falar. Eu acho que o que expressa a elegância na mulher é quando ela tem uma autoestima. A gente começa a falar de elegância por um conceito, assim, quando a pessoa tem uma autoestima curada, apurada, ela transmite essa elegância na sua forma de olhar, de tratar as pessoas, com o que ela se relaciona com o mundo. Então eu acredito muito que a elegância, ela vem de um estado interior de perfeita harmonia consigo mesmo. Quando a gente fala em elegância, parece que a gente está falando de roupa. Ah, ela se verte bem. Então não seria isso? Seria também. Porque quando você também está bem consigo mesmo, você também tem um reflexo, um coração alegre, ele traz formosura para o rosto. Então, automaticamente, você bem consigo mesmo, você vai ter mais ânimo de pegar o seu guarda-roupa e se vestir melhor. Nossa, olha, eu acordei feliz, hoje eu estou feliz. Eu tenho motivos para sorrir. Você vai sorrir mais para o outro e vai se vestir melhor. Eu acho interessante falar isso porque muita gente pensa que a elegância é porque a pessoa se veste bem. Na verdade, não. A mulher que é elegante, então, ela tem amor próprio e ela reflete isso no seu comportamento. Isso. A Glorinha Kalil tem uma frase muito interessante que ela diz que ser chique é a soma de elegância com conteúdo. Aham. Eu acho isso. Legal essa frase. Então fica a dica. Dica, né? É, elegância com conteúdo. A elegância, ela pertence só a mim ou diz respeito aos próximos? As pessoas que estão ao meu redor. Diz a todos. Complementando o que a Jéssica falou, quando eu estou assim, o que seria essa questão da autoestima? E aí vem também a autoimagem, né, Jéssica? Eu saber como certeza vem... Qual é o meu cartão de visita? Como que eu me apresento para você? Quem sou? Qual é a minha personalidade? Minha identidade? E aí a pessoa estar em qualquer ambiente e você saber falar quem é aquela pessoa, quando ela está ou não. E aí vai refletir com certeza, Luana, aos que estão ao seu lado, né? Dentro da sua casa, da sua família, né? Vai... Eu vou conseguir passar até mesmo na educação dos meus filhos para que eles consigam ver o modelo de que é uma pessoa elegante, que é uma pessoa que respeita o próximo, uma pessoa que fala com a verdade, né? Fala sempre usando a verdade em todos os momentos. que vai conseguir dentro do... Expressar, fazer com que essa comunicação do corpo, seu comportamento fale realmente e realize quem é você, né? A gente estava falando um pouquinho nos bastidores, a gente teve um tempo bom para conversar. E nós falamos da questão de ser elegante, não estar elegante também, né? Aham. Pelo que você falou, a gente ouve muito falar assim, ah, aquela moça está tão elegante hoje. Sim. Acho que acaba soando como um... Não é um elogio, né? Parece... Porque o legal é ouvir assim, nossa, essa mulher é elegante. Não permitir que somente aquele estereótipo, naquele dia, somente aquela roupa te deixou mais elegante, te deixou propiciar estar naquele ambiente. Mas quando você começar a conversar com as pessoas, né? A sua... Em relação com o outro, permaneça essa ideia. Poxa vida, ela é muito elegante. Olha como ela respeita a ideia do outro, olha como é que ela está aberta às opiniões contrárias dos conceitos que ela já formou, né? Isso também vai te tornar elegante. Andressa, para você, o que você experimentou sobre esse assunto? Fala um pouquinho. Ai, estou no meio de feras, né? Do assunto, né? Eu acho assim, é o que a gente estava falando nos bastidores, eu acho que a elegância é essência, é amadurecimento, é você estar sensível a querer e aprender. Foi aquilo que a gente estava conversando. Você todo dia se espelhar em bons testemunhos, em bons exemplos, você começar a... A criar para você um conceito legal do que você quer para a vida. Se você quer ser realmente uma pessoa com posicionamento bacana, se espelhar nos bons exemplos, olhar as pessoas por um outro lado, não como uma disputa, como porque você é linda, eu não posso ser, pode, eu sempre falo isso para as minhas amigas, você também pode. Então, eu acho que vem essa coisa do amadurecimento, você não nasceu aprendendo, a gente se constrói, não é? É verdade. Vocês sabem, a gente vai aprendendo a cada dia, a cada coisa que a gente vai vendo no nosso dia a dia, cabe a gente fazer uma escolha, né? Em querer aprender, em querer mudar, em refletir todas essas coisas que a gente estava falando aqui. Acho que é bacana a gente olhar também por esse lado, né? De a gente aprender com boas pessoas, com bons testemunhos, com a Bíblia, com as mulheres. Como a gente falou, Ana, que é provérbios 1, 7, diz, os sábios querem aprender. Acho que encaixa bem aqui, as mulheres que se comportam, que querem ser elegantes, elas têm que ter um caráter moldável para aprender e identificar que ela não é melhor que ninguém, né? É verdade. Mas que ela pode ser um instrumento de Deus para todos. E que uma mulher, eu também vejo por um lado também, que eu sempre falo isso, quando eu vou louvar, eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo, que a gente não vai conseguir ser perfeito. Nós temos que aprender, nós temos que ter pessoas sensíveis ao Espírito Santo, que nos ajude a perceber o que precisamos às vezes mudar, não sermos julgados, não sermos interpretados, porque eu acho que a gente precisa, nós, eu vejo pelas minhas filhas, você pela sua, a gente estava falando aqui, como é bom você falar assim, olha, está errado isso, dá toques, vamos aprender dessa forma, essa forma aqui é mais legal, vamos, eu acho isso importante, né? A gente se apoiar como mulher, né? A gente falou da mesa, né? É. Que quando a gente fala assim, a gente pode falar, nossa, que restaurante elegante, né? Ambientes também são elegantes. É assim, elegantes. Então, por que a gente acha um restaurante elegante? Porque está tudo em ordem, né? É delicado, é bem feito, é apresentável. Ele te aconchega, ele te faz sentir bem. A gente quer estar, né? A gente quer estar ali. Então, assim, eu acho que isso reflete também nas pessoas, né? Sim. Como é que você está? Você está em ordem? Está adequado? Sim. É bom estar perto? Porque eu acho que, a gente estava falando isso, tem pessoas que a gente nem quer estar perto, porque é tão difícil, a pessoa invade o nosso espaço. É por aí? Com toda certeza. Mas aí você pensa naquela pessoa, né? Você vai ao restaurante, você chega lá e você se sente o quê? Aconchegado. Ah, eu quero permanecer. Nossa, é tão bom, é tão agradável estar aqui, né? Ah, como eu me sinto bem. Assim como uma pessoa. Poxa vida, quando eu converso com aquela pessoa, a gente troca tanto, né? Aí você já usa a palavra trocar, porque você sabe que você vai ensinar, você vai aprender, vai existir uma troca. Você lembra daquela pessoa com quem você gosta de estar e não porque ela chega e toma todo um espaço, mas porque é agradável, simplesmente está perto daquela pessoa. É aquela pessoa que às vezes você conversa e a pessoa não fala nada e você fala assim, poxa, foi tão bom conversar com você. E às vezes a pessoa nem abriu a boca, mas a organização dela, de dentro para fora, e o corpo realmente ele vai mostrar, ele vai se comunicar, né? Esse comportamento. E muitas vezes o nosso comportamento, às vezes até mesmo com a própria boca fechada, ele mostra de uma forma totalmente adversa aquele ambiente de estar ali, né? Então, reforçando o que você falou de estar com uma pessoa totalmente organizada, essa organização sempre vai vir de dentro para fora. Não esperar que o outro faça isso por gente, né? A gente falou então de amor próprio, né? A mulher elegante, ela se ama. É verdade. A gente vai se amar. A autoestima. A gente vai se cuidar. Oi? A autoestima. A autoestima. E o comportamento dela é refletido por conta disso, né? Sim. Aí ela vai encontrar equilíbrio e harmonia, Luana. Olha só. São duas palavras, né? Eu vou ter equilíbrio, né? Eu vou ter o eixo, né? Eu vou saber me portar, eu vou saber me comportar, eu vou saber a hora de eu falar, eu me calar. De ouvir. De ouvir, aprender ou conseguir, eu colaborar com o outro, né? Eu não vou me colocar na posição de que realmente aquilo que eu sei é somente meu e eu não sou... Aí como você usou a palavra moldável, né? Você saber o que você pode, dentro daquilo que você sabe, ouvir a opinião do outro e trocar sobre aquilo ali. O que é interessante que a gente estava falando, que a pessoa, aquela elegante, ela é constante. Ela não é simplesmente elegante porque foi para o restaurante. Perfeito. Na verdade, para ir a um restaurante é legal porque você já tem aprendido, né? É verdade. Como se comportar. E por isso aquela questão da gente poder sentar com os nossos filhos à mesa. O que a gente aprende? O que a gente ensina à mesa, por exemplo? O que a gente pode passar para as pessoas que estão em casa nos assistindo? Ah, eu acho que tem vários valores, né? Que a gente passa, né? A comunhão, né? A prioridade, né? Porque eu acho que a gente reflete para o mundo e o nosso testemunho, primeiro é a nossa casa. Vocês não concordam? A nossa casa é tudo. Fala o que o teu marido... É lá que a gente pode errar, lá que a gente treina. É, lá que a gente treina. Lá é que a gente brilha. Lá é que a gente recebe os maiores elogios. Eu acho que a coisa mais gratificante é a gente ver um filho hoje, na época que a gente está vivendo no mundo, né? Com tudo tão difícil hoje em dia. A gente vê um filho acordar de manhã e te dar um beijo no corpo. Mãe, te amo. Espontâneo. Sabe? Não ser uma coisa forçada. Mãe, eu te amo. Sabe? Isso eu vejo, assim, a gente estava falando isso. A gente vê na nossa casa. Os nossos filhos. Então, isso é elegância. E aquela coisa da elegância, você não precisa estar bem. Eu conheço grandes mulheres. A gente conhece grandes mulheres que fizeram e fazem história, que elas não precisam estar com uma unha enorme, que elas não precisam estar megas maquiadas. Elas, simplesmente, elas, foi o que você falou, sai, sabe? Flui, né? Flui. De dentro. De dentro. E você olha e fala assim, nossa... Às vezes a pessoa pode estar com uma calça jeans, uma blusa maquiadinha, com uma coisa simples. Você olha e fala assim, nossa, como eu admiro essa mulher. Às vezes eu admiro grandes pessoas, admiro várias pessoas. Se eu falar aqui, a gente não termina. Porque você já olha e já fala assim, nossa, que postura, que classe. Por exemplo, quando a gente fala desse tema, vem logo na nossa cabeça, né? Algumas mulheres que, para a gente, são exemplos de elegância. Referências, né? E você não lembra da roupa dela. E a gente fica assim, ai, poxa, não é legal. Esse comportamento eu não quero imitar. É. A questão da humildade tem a ver com a elegância? Sim. Eu acho que a elegância, ela é assim, um excesso de humildade e simplicidade. O luxo é ser simples. Eu acho que tem uma coisa assim, muito grandiosa na simplicidade do ser humano. Olha como é que esse ambiente aqui é agradável. Mas, né, que coisa clean, que coisa bonita, que cenário, que cenário elegante, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma simplicidade aqui por estar com você, uma mulher tão elegante também. Então, assim, muito, muito bom. Isso aí. E aqui se destaca o assunto e as pessoas, né? Então, até mesmo a mesa, como você falou. Fazermos uma mesa elegante aos nossos filhos. Por que a gente guarda o melhor copo no armário e usamos só aquele, a caneca de plástico? A gente já achada, não, não pode, gente. E a gente pode ensinar o melhor na mesa, não é? Para a nossa família. A gente fazer uma mesa ali que ele consiga entender o carinho, o cuidado que eu tive, né? Cabriche. Eu pensei em você e eu coloquei o jogo americano, eu coloquei ali o prato, o talerra ao lado e as crianças vão começar. E elas vão aprender o quê? O conceito de organização. E aí, todas as vezes que elas terem isso em prática, automaticamente, na próxima refeição, elas já saberão o quê? Vamos arrumar a mesa, né? Como eu me sento, como eu arrumo, né? Porque na verdade, são pequenas coisas do dia a dia. Como eu comporto com o meu marido? Eu falo bom dia, boa tarde, né? Como é que eu chamo a atenção dele, dos meus filhos? Porque eu preciso exercer isso dentro de casa, até para mim. Como é que eu me comporto comigo? Será que eu sou tão turrona comigo? Me respeito, os meus limites, né? As minhas falhas. E aí, eu vou me consertando, né? Porque é isso que faz a gente refletir, né? Aquela pessoa que para e reflete. Porque quando a gente vê uma pessoa que não está se comportando bem, parece que ela não pensou. Agiu por impulsão. E a elegância, né? Reflete. Ela, como é que se fosse assim, ela busca, né? Isso. Essa, cada dia mais, crescer. A neurociência vai explicar a questão do autocontrole. Nós temos uma área do nosso cérebro, porque justamente ela faz essa competência de inibição. Então, seria muito deselegante falar de grosseiramente. E aí, é interessante quando a gente, como falamos de pessoas que se comportam, não são constantes, às vezes eu consigo ser assim nesse ambiente e chego à minha casa, a primeira coisa que o meu filho faz, eu grito com ele. Eu estou, não estou sendo elegante, não estou sendo constante, eu não sou elegante quando eu sou desrespeitosa com o outro. Tem muita gente no trânsito, né? Tem muita gente que pede a paciência rápido no trânsito, mas até no trânsito, mulherada, tem que ser elegante. Os filhos já estão ali atrás, né? É, eu estou ouvindo. E aí você vai e fala uma coisa, ou você faz uma fechada, e aí você vai estar ensinando, olha só, quando na próxima oportunidade que você tiver, faz assim, é assim, somos seus pais, nós somos os seus mordomos, então eu estou ensinando a você como você deve agir, erradamente. Então, assim, realmente ser humilde, ter a elegância, nós vamos deixar esse equilíbrio, essa harmonia, quando soubemos verdadeiramente qual é a minha identidade. E está ligado diretamente à educação. Perfeitamente. É, tem aquela questão também que a gente estava falando do equilíbrio, né? Que é uma coisa que você começa a colocar ordem. Eu vejo assim, nós não vamos estar 100% todos os dias. Sim. Vai ter dias que você vai estar nervosa, que você vai passar por lutas. Mas é exceção, né? Tem um dia que você acorda, como a gente estava falando, acorda meio chorosa, você... Então, o que a gente tem que pedir ao Senhor? Senhor, nos capacita, nos dê equilíbrio, porque tem momentos que a gente chora, a gente sabe que não é fácil, mas nesse momento, acho que é o momento que a gente precisa respirar e falar, me ajuda a colocar equilíbrios nas coisas aqui, Senhor, porque senão a gente realmente sai da elegância, né? É, essa questão do equilíbrio, por exemplo, ser uma pessoa que some, por exemplo, tem uma amiga minha que está triste, eu tenho que ir lá, o quê? Deixar ela mais triste? Não, eu vou consolar. Isso aí. Com amor, com palavras de carinho, de sabedoria, né? Acho que também tem essa questão. Isso aí. Desses cuidados, pequenos cuidados, de eu sempre querer me comportar para ajudar o próximo. Isso soma, né? Nesse papel da mulher que é elegante, que sabe se comportar. Eu acho que as grandes mulheres têm esse grande efeito. Você vê alguém mal e você não ficar feliz com isso, né? Eu acho que isso é uma... Eu tenho referências de pessoas que me motivaram muito a isso. Você vê que ela está triste, está precisando de um apoio, manda uma palavra. Foi o que você falou. É tão lindo, você ganha, discipula, você ajuda tantas pessoas com isso. E você vai ter empatia pelo outro, né? É, é. E você vê... Precisa se colocar no lugar do outro. E você vê a pessoa te imitando. Às vezes, eu acho tão engraçado que, às vezes, eu tenho algumas amigas que eu vejo elas me imitando. O jeito de eu falar, o jeito de eu escrever. Eu tenho muita... Eu tenho uma coisa... Mas é, eu fazer discípulos, né? Quando a gente está perto de pessoas que somam, a gente vai ficar um pouquinho parecido. Interessante que eu coloco, assim, nas mensagens à noite. Noite de paz. Alguém que eu estou falando no WhatsApp. Noite de paz. Então, eu vejo algumas amigas que elas me olham como referência. E aí, eu vejo elas noite de paz. Eu falo, ai, mas essa frase é minha. É eu que falo isso. Então, você vê que coisas boas que você transmite, que você passa em momentos difíceis das pessoas, se tornam coisas que elas vão passar também. Isso aí. As pessoas não podem... Aí, você deu um grande exemplo, até mesmo as pessoas. Se elas já estão copiando algo que você fez. Isso foi tão importante naquele dia. Aquela noite realmente foi de paz para ela. Isso aí. E aí, a gente vai entender que a elegância é o contrário de arrogância. Isso aí. Eu estou bem comigo, eu tenho equilíbrio, eu sei me controlar, sou educada, sei me portar à mesa. Mas, quando eu vejo uma outra pessoa numa situação inferior, eu simplesmente não tenho... Eu não me importo. Não tenho uma atitude. Eu não sou elegante, porque a humildade faz parte disso, vai forjar tudo isso. Eu preciso, sim, olhar para o outro, estar disponível. Estar disponível e entender que se eu estou numa posição hoje diferente da dela, é justamente para ajudar e não simplesmente para dizer, então, está tudo bacana comigo, né? E tem um outro lado também que eu acho muito interessante a gente pensar, quando a gente vê a situação adversa, disso que você falou, você está equilibrada, você tem aquela postura, você tem fôlego para ajudar alguém que você está olhando e está vendo que ela está fazendo tudo errado. O que você vai fazer? Vai, vira as costas, bate a porta, não falo mais, não quero mais contato. Eu acho que se a pessoa é sensível a querer aprender, como a gente estava falando, vale a pena você estender a mão, porque isso é um mandamento, né? A gente tem que ajudar ao próximo. Eu vejo muito isso, as pessoas se ofendem umas com as outras e simplesmente elas batem a porta. Como se fosse descartável. Descartável. Isso aí. Nós fomos feitos até para... Eu acho que nesse momento a gente também aprende, né? A gente também. Não falar, deixar para lá. Mas porque a gente teme o Senhor, a gente prega e obedece a palavra e faz. Se não, Deus me perdoaria, Deus está aqui sempre quando eu erro, então por que eu não posso estar disponível quando alguém errou comigo? Verdade. Isso é lindo. É verdade. Acho que é mais elegante que isso. É mais elegante. Jesus, ele passou a elegância o tempo todo. Não precisa se a gente parar para pensar na elegância dele o tempo todo, né? Nos momentos mais de afronta, ele foi mais sereno possível e ele pensou no que ele ia falar. Em todos os lugares, né? Em todos os lugares. Né, Jéssica? Porque nós vamos ter uma pessoa que às vezes ela consegue se comportar em um ambiente e no trabalho ela é totalmente deselegante para que ela possa ter um... conseguir uma promoção, né? Em outros momentos ela não é elegante ali na família, mas ela precisa ser dessa forma, vender uma imagem dentro de repente de uma igreja, de um clube e aí isso não é ser elegante. Elegante ele não vai revelar o que você está naquele dia, não é mesmo, Jéssica? Não, a elegância ela está ligada a um estado constante. A pessoa elegante ela é sempre elegante, né? E as características, por isso que você falou, uma questão da identidade. Ela é aquela pessoa em todos os lugares. Ela é... E foi nessa questão profissional que você está falando, ela é correta, ela é justa, ela é honesta, né? Honesta. Precisa ser. Bom, esse bloco já terminou, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino. Olha o que diz a palavra do Senhor e eu acho que fala muito com o tema que a gente tratou da elegância, olha só. Mateus 5,16 diz assim, Nós somos responsáveis em tudo o que fazemos e que tudo o que fizermos realmente seja para a honra e para a glória do Senhor. Por isso ser elegante é tão importante, né? E esse tema hoje foi extraordinário. Quero agradecer a presença de vocês. Obrigada, Graça, pela tua presença aqui, a participação, foi muito bom. Eu que agradeço estar com vocês, foi um tema maravilhoso, né? E que cada dia mais venhamos a olhar para dentro de nós e ver como posso me tornar cada dia mais e me permanecer nessa constante em ser elegante. Verdade, estar bem, né? Jéssica, muito obrigada também pela sua participação. Eu que agradeço, foi muito bom, aprendi muito com vocês e foi muito bom compartilhar essa tarde aqui maravilhosa. Volta sempre. Obrigada. Quero também agradecer a Andressa Porto pela contribuição também no nosso bate-papo. Eu que agradeço, viu? Cresci muito e muito elegante essa tarde, viu? Muito obrigada. Quero convidar vocês para a gente ir ali com a Caroline para a gente degustar a nossa torta linda de limão natalina, finalizando esse momento tão especial, essa tarde tão gostosa. Adoçar um pouquinho a vida de vocês. É, adoçar um pouquinho a nossa vida. Muito obrigada a você que está em casa, nos assistindo, sempre contribuindo também no nosso programa. Que Deus possa te abençoar e eu quero convidar a... Já é pra... Já posso chamar a música? Já pode chamar a música? Então vamos lá. Com boa música. Um grande beijo. Beijo. Manda tchau pro pessoal. Beijo. Beijo. E até o próximo Espaço Feminino. E até o próximo Espaço Feminino. E aí Se não fosse o meu Deus O que seria de mim As provações que passei Teriam me abatido A minha fé eu provei Quando tentaram roubar meus sonhos Em cada luta eu sei Que Deus estava comigo Se a fornalha de ti eu tiver que atravessar Mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Ele não me deixará Ainda que em minhas mãos apenas estiver Uma pequena pedra usarei a minha fé Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Não me deixará Em nenhuma dor em grande prova Ele comigo está Na minha frente da batalha contra o inferno Ele é o general do grande elusão Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Toma minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória Se a fornalha de ti eu tiver que atravessar Mesmo assim a outro Deus eu não vou adorar Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Ele não me deixará Ainda que em minhas mãos apenas estiver Uma pequena pedra usarei a minha fé Sei que em qualquer batalha Deus está comigo Não me deixará Não me deixará Em nenhuma dor em grande prova Ele comigo está Na minha frente da batalha contra o inferno Ele é o general do grande elusão Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Toma minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória Não me deixará Em nenhuma dor em grande prova Ele comigo está Na minha frente da batalha contra o inferno Ele é o general do grande elusão Não vai me deixar Porque Ele é o fogo que consome Toma minha frente pra que eu avance Pra que eu receba a coroa da vitória